Na minha vida, estar em movimento sempre foi fundamental. Por isso eu aprendi a valorizar os espaços que permitem o convívio com a natureza e a prática de exercícios. Mas você já parou para pensar o quanto a qualidade de vida depende da localização da sua casa ou apartamento? Morar perto do trabalho e perto de áreas verdes como o Parque Dagare fazem toda a diferença na sua qualidade de vida. Você ganha mais tempo para conviver com a família e muito mais oportunidades de se manter ativo e com muita saúde. Repense a sua qualidade de vida.